Abaixou aqui na rua Abaixou aqui na rua Abaixou aqui na rua Abaixou aqui na rua Abaixou, acabou lá Pera aí Abaixou aqui na rua E aí mata aí Ei, ninguém é de dor É o doido já, hein? Nem é pro xarope hoje É lá, né gente? O que vai pra pela unha aí, ô? Gente, é uma cana que é mano, ó Olha lá Olha lá, mano Ô, Denis, só não aqui não Denis, só vixe aqui Ah, tá vendo? Ah, agora vai Vai lá, mano Eu vou pegar uma cana Ah, não pode ter uma cana Aí você é roubação, amor Aí quem? O que é esse tempo aí viu? Essa aí? Quem foi com o olho? Aí tem uma cana Não, não, não Não, não É a cana É a cana É a cana Alexandre Já viu? É a cana O que você falou aí? O que você falou aí? Eu falo lá de casa, né? O que você tem aí? O que você tem aí? É isso aí, rapaz. É isso aí. Pode fazer o trabalho. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Agora o que tem aqui? Agora você vai me amar para o cara. Olha aqui. Olha aqui. Olha lá. Deixa eu ver com a marraula. Vamos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. . 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 Não tem problema não ser ruim não Não, não quer mais não Não, não quer mais não, guarda a garrafa Vem mais duas, Denilson Oi? Mais duas? Ô Denilson, ela vai aqui Não, eu pago agora Não, eu vou pagar Não quero não Eu que pago agora Ó, já tá aqui, cara Meu, enfim Ô Denilson, vai ficar doidão, Denilson Não, tomar uma cervejinha só de neve Vou levar e dar açufa Eu não queria que vocês ficassem Pra fazer um almoço amanhã, não é a mão do cajou Vamos ver, mas... Ah, boca Já diverti com vocês Já viemos aqui, Sorestinho Mas vamos lá falar com ele Vamos lá Fica aí, né? Vocês que sabem Vai dar oito horas, né? Eu não vou jogar mais um Porque eu ganhei a ficha Ele não me pagou Senão ele joga mais um Agora vai ficar doido Você é um monte de almoço Você que ganha, né? Eu pedi agora, porque? Eu não me compro O que é, galera? O que é? Seu pé na bolha unha O que é? O que é? A Bó Lua Unha E aí? E aí? Eu falei com o Márcio aqui. 4 centavos, 4 centavos. Não, ele viu lá. Um pato com o quiabo com o uruguinhozinho. O cara é melhor ser terceiro que a segunda. Não, não. Eu fizemos, já acabou. Você tinha... Não adianta ficar com medo agora. Agora perdeu mesmo. Agora perdeu mesmo. Agora chegou nessa. Passou. Desconectou muito o telefone. Aí agora pega. Não é? É. Não é? É. É isso mesmo. Ah, é esse mesmo. É esse? Não é. Não é. 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 Não, eu não... Isso daí é... Não tá clara. Aí eu lembrei do irmão dele. Ele tá com fome? Ô. Opa, 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 opa. Opa, 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 opa. Opa, 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 opa. Opa, 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 opa. Opa, 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 o Valeu, galera! Valeu! Valeu, galera! A taxa ganhou do dono do barro. Mais um. Aí, irmão do dono do barro. Esse aí é irmão do dono do barro. Quer perder mais um? Quer perder mais um? Vai, cadê a filha? Pode mais. A gente tem que passar em Santa Cruz. É a última para enterrar aqui. É a última. É para enterrar cem contas. É contra, irmão. Aí! Tem que ganhar mais de 300. Toma aqui, ó. Toma aí. Quer falar com você que eu sou acranenado? Alguma vez vamos vir para cá. Toma aí, cara. Toma! Ele imagina para ela. Tem que imaginar para ela. Tem queirar mais um para ela. Tem que ganhar mais um para ela. Tem que ganhar de novo. Não tem que ganhar de novo. Agora é o irmão do dono do bar, birrinho contra a Natasha. Eles estão fazendo a fila aqui desde cinco horas da tarde, já é oito horas da noite que não tiraram ela da mesa, de vinte, não tem mais onde guardar a nota de vinte, não. Quer apostar vinte? É hoje que é o Henrique. Gostar vinte e jogar igual é? Quer apostar? Mais. Bora pros amigos. Se você jogar vinte ia apostar, cara. Se quiser apostar, vai apostar. Se quiser apostar, vai apostar vinte e o de... Se quiser apostar, vai apostar vinte e o de... Não, põe cinquenta, né? Se quiser apostar vinte, eu vou dar cora. Aí vamos zerar. Obrigado. Obrigado. Ah, o pai descontou. Tô puto. É que mata a Maria. Não vai matar. Só perca o dinheiro. A coragem é mesmo. Espera aí. De cara a cara, não vai ganhar. Isso aí não tem essa coisa que a gente tem. O que manda é uma mataria. Aqui é inteligência. Inteligência a gente compra aqui. A gente tem que aprender a jogar esses jogos com vocês. Sabe brincar não? Sabe brincar? Você sabe brincar não? Ai, vocês bataram a Maria. Oi, vocês são de parabéns. Legal! Vinte e quanto? É uma aposta cinquenta? Aposta cinquenta? Aposta cinquenta ou cem, né? É o quanto? Já pedi pra ela. Mas não pedi ainda não. Tem que sair no YouTube, ó. Próximo. Aí eu tô vendo o jogo também, né? Próximo. Cadê o próximo? Olha aí Rogério, não deixa queimar não. A carne na ação não. Aí tá bom. Ainda tem carne ainda? Tem jogo ainda? Tem jogo ainda. Quer saber uma coisa? Nunca vai matando vocês nisso. Vou matar o resto. Não caiu não? Vai tá bom, né? Bom lado. Eu também não. Eu também não. Eu também não. É meu. É meu. É environ 40... Não vai? Perrinho, você já perdeu a trem? O quadro vejado jáкеi a 아ie, Enser Pedro sem parar. Aí eu fiz prep conseguir. O perrinho, não dá muito tempo que você fica. �asaa? E o que eu tenho que fazer? 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 E o que eu tenho que fazer?